Gente, então, a síndrome do intestino irritável é uma doença comum, né? E contra a qual muitas pessoas lutam. Mas, na realidade, ela é meio abstrata. Não tem um sintoma básico dela. Eu vou falar alguns. Que podem se confundir com outras doenças do intestino, tá? E as estatísticas, olha só, mostram que um em cada dez estatunenses estadunidenses, como aí a... Quem é do Texas aí? Acabei de falar. Esqueci seu nome, desculpa. É de Estados Unidos. Então, essa estatística, esse estudo foi feito aí, nos Estados Unidos, onde você mora. Então, esse estudo mostrou que um em cada dez americanos exibem os sintomas, né? Da síndrome do intestino irritável, representando mais de dois milhões de receitas, né? Receita, receita, remédio, remédio, remédio. E 35 mil hospitalizações durante o dia. Aqui não deve ficar muito diferente, embora a comida que eles comem lá, se é que se pode chamar de comida, aquilo lá, é terrível. Uma das piores do mundo, né? Mas os brasileiros aqui, muitos, não ficam atrás, não, né? E é também a segunda maior causa de falta do trabalho depois do resfriado. Então, as pessoas faltam por causa do resfriado. Caramba, hein? Faltar por causa do resfriado? Enfim, mas esses sintomas aí, que eu vou falar agora, fazem muita gente faltar de serviço. Então, o que a pessoa tem? Desconforto abdominal ou dor, e ou, né? Pode ter o desconforto com a dor. Gases. Colo espástico, quer dizer, contrações, espasmos, né? Aqui no colo do intestino. Não é no colo do útero, tá? Não, é no colo aqui, é no colo do intestino. Diarreia, inchaça ou prisão de ventre. Diarreia e prisão de ventre, tem jeito que tem os dois, né? Uma hora o intestino está preso, outra hora o intestino está solto. Isso é sintoma também de desbiose. Por isso que essas patologias do intestino se confundem. Os sintomas, às vezes, são os mesmos. E por isso que não existe, assim, na realidade, síndrome do intestino retalho. Quando eles não descobrem o que é, eles falam isso, tá? É um pouco diferente de Crohn, que é mais grave. O Crohn, né? O Crohn colaba, né? A parede intestinal. Doença celíaca, que é aquela pessoa que não vai nem com cheiro de glúten, né? Que causa também reações piores ainda, né? Mas o objetivo da gente é tratar todas essas patologias, inclusive a síndrome do intestino irritável, sem remédios. E, felizmente, existem algumas estratégias simples e básicas que você pode usar, né? Como alternativa a medicamentos. Como antidepressivos. Muita gente usa antidepressivos por causa de problema de intestino. E eu, essa semana, eu dei uma live sobre isso, né? Depressão que tem a ver com o intestino. Antispasmódicos. Esses remédios podem ajudar a controlar os sintomas, mas não fazem nada pra realmente tirar a causa. Então, se a gente não remove a causa do problema, a pessoa fica condicionada a tomar remédio a vida inteira. E o primeiro passo pra qualquer paciente, né? Qualquer pessoa que tem esses problemas, é seguir uma dieta sem glúten. Sem glúten. Ah, mas eu como pãozinho só no final de semana. É sem. É sem, tá? Normalmente, as pessoas que não apresentam nada disso, já não seria bom, né? Já não seria bom entrar em contato com glúten. Mas se você já tem, então, é zero glúten, tá? É zero glúten. A maioria das pessoas entende que isso significa evitar todas as formas de trigo. Mas tem, por exemplo, o trigo sacaceno, que não tem glúten, né? Mas o importante é tirar mesmo, tá? Retirar, porque existem muitas outras fontes aí, também, que não é só do trigo, tá? Fontes de glúten, como cevada, como centeio. Às vezes, a aveia também teve contaminação cruzada. E fora que a aveia... Muita gente pergunta, ah, posso comer aveia? Quem tem problema de intestino não deve comer aveia também, porque a aveia tem a avenina, que é parecida com a gliadina. A gliadina é uma proteína do glúten que faz, né? Ativa as onulinas, a ocludina, todas essas outras proteínas que fazem com que os enterócitos fiquem justapostos, né? As células do intestino têm que ficar uma juntinha com a outra. O glúten faz, a gliadina, né? Mais especificamente do glúten, faz as células se separarem. Isso, sim, é a hipermeabilidade intestinal, tá? E a hipermeabilidade intestinal pode dar uma disbiose, tá? Porque a disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as patogênicas. E com a hipermeabilidade intestinal, começa a entrar tudo lá no seu intestino e vai cair tudo na corrente sanguínea, todos esses agentes agressores. Então, o trigo sacaceno não tem lúten, tá? Então, a cevada, a centeio, a aveia, e também tem um tipo de trigo vermelho, que é mais comum aí onde está, por exemplo, a... Ah, esqueci seu nome. Aí, da Mesterdã. Tem muito na Europa e também na Europa Central e na Itália, que é a espelta, chama espelta, tá? Então, quem mora aí na Europa, talvez conheça aqui, para os brasileiros, não é muito conhecido esse trigo vermelho, que tem glúten também. E, além do glúten, as alergias alimentares também podem contribuir. Então, você tem que estar atento a isso, né? Começa um processo de teste para determinar quais alergias você tem. É o que eu falo, gente. Muita gente pensa assim, ah, já estou comendo super saudável. Eu tirei o glúten, tirei os lácteos, né? Não como mais nada que venha do leite, mas tem alimentos que podem ser alergênicos para você. Pode não ser geneticamente biocompatível com você, tá? Pode ser que te cause alergias. E aí você tem que descobrir, como eu, né? Sumei para descobrir o que fazia mal para mim depois que eu comecei a tirar da minha alimentação e eram alimentos bons, benéficos. Para mim, não é. E aí eu melhorei muito, muito, de empachamento, gases, tudo isso. Então, você tem que adaptar a sua dieta a sua bioquímica pessoal, né? Você deve prestar muita atenção no que você come. Algumas pessoas usufruem muito de dietas ricas em carboidratos. E isso é o mal. Não só o mal. Ah, eu vou engordar. Não é só engordar. É inflamar. E se você inflama seu corpo, você inflama seu cérebro, tá? Então, tem muitas doenças neurodegenerativas, como autismo, Parkinson, demência, Alzheimer, TDAH, síndrome de TOD, que agora é aquela transtorno de oposição que muita criança tem, e síndrome de Asperger. Então, enfim, uma série de problemas aí, neurológicos, que vêm da dieta. Por quê? Porque essas proteínas, por exemplo, a proteína do Alzheimer, que pode se inflamar e se aglomerar, é a beta-amiloide e a Tau. A proteína do Parkinson é a alfa-sinucleína. E a, eu tenho dado ela, esclerose lateral amiotrófica, é a SOD. Ué, mas a SOD não é uma enzima antioxidante? Ela é, mas a SOD 1 sofreu mutação. E ela começa a se aglomerar e fazer esses compostos tóxicos que vão inflamar seus neurônios e dão morte neural. Por que que acontece isso? Ah, genética? Pode ser, tá? Por exemplo, o gene APOE1 do Alzheimer não é tão grave. O APOE4 já, o risco é bem maior. Mas a genética só representa de 5 a 10%. Todos esses problemas neurotóxicos vem, em primeiro lugar, da dieta. Açúcar, por exemplo. Açúcar dá disbiose. Inflama seus neurônios. Porque atravessa a barreira hematricifálica, além dos LPSs, né? Que eu já falei tantas vezes, que são produtos lá das bactérias granonegativas. E os tóxicos, né? Também alumínio, os metais. Alumínio tá muito ligado ao Alzheimer. O chumbo, o cádmio, o mercúrio e os agrotóxicos. Estão extremamente ligados a essas doenças neurodegenerativas. Então é muito importante você ter... A alimentação é pobre em carboidrato. Carboidratos do bem, sim, né? Carboidratos complexos. Mas os refinados, os com trigo, os industrializados, você tem que excluir da sua alimentação. Então é uma relação típica para uma pessoa com tipo... Porque tem pessoas que se adaptam melhor a carboidrato, sim. Aí você poderia consumir 40% de proteína, 30% de gorduras e o restante de carboidrato. Mas tem outras pessoas que se adaptam melhor, com 50% de gordura, 10% de carboidrato. Depende dos requisitos genéticos individuais. Mas ninguém deve se entupir de açúcar e carboidratos refinados. Aqueles... as massas. Então só melhorando o tipo de alimentação já começa a desinflamar. No protocolo IDF nós vamos orientar vocês a fazer uma reeducação alimentar. Porque a base de tudo começa pela alimentação. Sempre perguntando o arroz, né? E eu não me canso de repetir. O arroz é um amido que vira açúcar. É alto índice glicêmico e ele está cheio de cádmio. O que eu falei do cádmio agora? Causa problemas neurodegenerativos. A açúcar tem cádmio, que é um metal pesado. Então outras pessoas exigem o inverso. Uma dieta que está rica em carboidrato. Mas quando eu falo carboidrato, é carboidrato do bem. Carboidrato complexo. Por exemplo, as raízes, né? Batata doce, inhame, cará, andioca. Então depende muito do tipo físico. Depende, por exemplo, do tipo sanguíneo. Pessoas do tipo O são mais carnívoras. Pessoas do tipo A, do tipo AB se dão melhores com grãos ou com vegetais. Depende. Eu não sou a favor de nenhuma dieta radical. Ah, eu só vou comer carne. Eu faço dieta carnívora. Ah, eu sou vegetariano. Respeitando todos, né? Mas eu acho que uma dieta equilibrada, com um pouco de tudo, tirando os produtos alimentícios, lógico, né? Isso daí é zero, né? Isso ninguém deve comer, né? E os grãos também tem que ter cuidado, porque eles se convertem em açúcar. O que não é algo que alguém precisa em sua dieta é, por exemplo, o arroz. Amido se converte em açúcar, muito grão também. E outros, né? Outras pessoas também, em algum lugar, ficam entre proteína e carboidrato e pode se dar ao luxo de ser menos rigorosos, né? Com as suas porções de carboidrato, gordura, proteína. E aí